Meu nome é Tayla, eu sou do Rio de Janeiro, sou volante, um dos meus objetivos aqui no Cruzeiro é vencer sempre e classificar entre os oito primeiros para a gente chegar mais longe do campeonato brasileiro. Estava agora no futebol europeu, estava jogando em Portugal, espero agregar muito aqui no Cruzeiro com tudo que eu passei lá nesses oito meses e estou vindo para somar com a equipe. Eu acompanho bastante e eu acho muito interessante a torcida apoiar o futebol feminino, ainda mais a torcida do Cruzeiro, que é enorme e é muito tradicional, muito apaixonada e eu espero que eles possam nos apoiar e que com a força deles a gente siga aí buscando as nossas vitórias e o principal objetivo que é classificar entre os oito primeiros. Eu espero que chegar com o trabalho em andamento não prejudique a gente em nada, até porque a gente está aqui para somar, agregar na equipe, que é uma equipe muito boa, muito vitoriosa e eu espero que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. E aí E aí E aí E aí